O que está acontecendo aqui? Cadê o policial peidão? Do nada apareceu o Among Us vermelho. E ele tem uma faca e um papel higiênico em cima da cabeça. Vamos jogar aqui? E é o seguinte... Modo difícil. Vamos jogar no modo difícil esse jogo. Nossa, tô até com medo, velho. Modo difícil aqui do jogo do Among Us. E olha só, o vermelho está bem aqui. E a gente está na cela. A gente está preso. Precisamos escapar do prisioneiro... Olha, impostores. Está escrito aqui, impostores mais malvados. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, ó. Parece que a gente consegue se transformar aqui no Among Us. E de graça, ó. A gente consegue se transformar no Among Us, olha lá. Tá vendo que legal? E se eu ficar parado, olha a animação que ele faz com a faca. Muito legal, né? E também tem o filho do Barry. Aqui é o Hank... Ah, eu me transformei no filho do Barry. Deixa eu me transformar no Among Us, calma. Ah, não dá mais. Beleza, não tem problema. Porque o meu objetivo agora é escapar dessa prisão do Among Us. Eu não sei se está diferente da prisão do Barry, né? Vamos abrir aqui. Abre, abre. Abriu. Boa. Deixa eu me transformar no Celloblox. Porque é muito ruim jogar com o filho do Barry. E parece que eu estou vendo o Barry aqui do lado. Olha só. O policial peidão está aqui. Que legal. Beleza. Eu vou deixar o link desse jogo na descrição pra vocês. E o objetivo é que vocês escapem dos Among Us, tá? Eu não sei se tem só o Among vermelho ou o ciano, amarelo, entendeu? A gente vai descobrir. E nessa porta, ó, está aberto. Está aberta. E tem um computador com três monitores e um teclado. Só que está tudo branco. Provavelmente algum dos Among Us estava observando a gente. Nossa, eu vou sair daqui o mais rápido possível. Vamos. E olha só quem está comigo aqui. Gabriele e João. Salve para os dois. Porque agora precisamos escapar dessa prisão do Among Us. E eu vou começar indo por aqui. Ó, eu estou vendo que o modo difícil tem laser, tá? No modo fácil não tem esse laser. Espera aí. Mais uma sala aberta? Olha, galera. E um headset. Um headset com os detalhes verdes. Provavelmente é do Among Verde e tem uma caixa de som. Olha lá. Está vendo? Será que dá para mim reproduzir aqui alguma coisa? Não, não dá. Beleza. Vamos continuar. Calma. Vamos apertar o botão. Já apertei o botão porque agora vamos ir na área. O que é isso? Olha só. Qual o nome desse Among aqui, galera? Esse Among aqui, monstro. Deixa eu me transformar nele. Olha, dá para a gente... O quê? Ficou tudo vermelho. Por que está tudo vermelho? Meu Deus. Ah, está bugado. Está bugado. Bugou, galera. Eu acho que é porque o personagem é muito grande e ele está batendo no laser. Ah, agora sim. Voltou normal. Tá, eu sei que muitos de vocês estão esperando o salve, né? Então já vou fazer aquela dancinha. E vamos mandar aí o salve para os inscritos. Um salve para o Noah Moreira de Oliveira de 5 aninhos, filho da Deise da Bahia. Olha só que legal. Salve também para Lucas e Agatha. Um salve muito especial também para o Enzo, filho do Alê e Salles. Olha o Enzo aí. Melhoras, Enzo. Você está com dengue, né? Seu pai falou comigo. Melhoras aí. Logo, logo. Eu quero jogar com você, Roblox. Um salve também para Heitor, irmão do João de Passo Fundo do Rio Grande do Sul. Valeu, Heitor. Salve também para o João Gabriel, filho do Kaique Tayana. Tayana de Iraí, Minas Gerais. Valeu, João Gabriel. Muito obrigado. Salve também para a Giúlia de 4 aninhos, filha da Juliana Veiga. Olha só a Giúlia me assistindo. Muito obrigado, Giúlia. Salve também para a Maria Manoela de 5 aninhos. Um salve muito especial para a Eloá Gonçalves, filha da Bruna. Um salve também para a Anília e Lívia. Sempre assistindo os vídeos do Celu Blocks aí, comendo um lanchinho, né? E elas são de Viana Maranhão. Que legal. Salve também para o Davi Lucas, de 4 aninhos. E Brian Luiz, de 3 aninhos, de Salvador, Bahia também. Um salve aí para o Benício, filho da Fabiana Carla, de Olinda, Pernambuco. As praias de Pernambuco falam que é bonito, hein? Um dia eu quero visitar Pernambuco. E agora é o seguinte. Se vocês querem salve, me mandem lá no Instagram, arroba CeluBlox, tá bom? Porque... Ah, tem que quebrar. Porque eu estou recebendo muitas mensagens, galera. Então, continuem mandando mensagem, me seguem lá no Instagram e também mandem aqui no YouTube, que é muito importante, tá? E ó, aqui estão os impostor secreto. A sala secreta dos impostores, né? Traduzindo aqui do inglês para o português. Goste do jogo e junte-se ao grupo, ao jogo favorito para desbloquear. Que legal, se você favoritar o jogo e jogar, vocês podem pegar todas essas morpes aqui de graça. E o Among tá bem aqui. E galera, olha só. Olha quem tá ali. O vermelho do Among Us. Vocês conhecem Among Us? É um jogo muito bom. A gente é tripulante numa nave e tem os impostores. Se eu não me engano, acho que são dois impostores. É algo assim. Faz tempo que eu não jogo. Já apertei o botão. E ele está vindo atrás de mim. Ele tem uma faca. Será que ele faz igualzinho do jogo do Among Us? Será que ele pega a faca e faz aquela animação? Você sabe que ele... Ai, ai, ai. Quase que ele me pega. E também tem um que puxa a arma e atira no personagem. Como será que é a Jump Scare? Eu tô curioso. Vamos ver, eu vou ficar parado. Vai. Nossa. É igual do Barry. É igualzinho do Barry. Beleza, agora eu não vou perder mais não. Porque é o seguinte. Eu vou subir as escadas. E eu tô vendo que tem bastante coisa pra gente explorar, sabe, no jogo. Ó, tem um pato amarelo aqui. Tem um computador. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Cadê o Among? Galera, cadê o Among? Poxa, ele voltou pra lá, ó. Ele não quis vir atrás de mim? Beleza. Ó. Ah, galera. Isso aqui é uma nave. Tá vendo aqui, ó. Volante, ó. Pra gente pilotar essa nave. A gente tá dentro de uma nave, né? Igualzinho do Among. Então, significa que a gente está no espaço. Como que eu vou sair daqui? Será que é possível? Será que a gente vai entrar em outra nave? E vamos escapar da prisão do Among Us? Eu acho que sim, hein? Porque agora... Olha só onde a gente vai, galera. No banheiro. Olha só. E olha isso aqui. Tem superpoderes. Eu não sei muito bem pra que serve esse poder aqui. Pelo que eu tô olhando aqui na animação do jogo. Parece que quando ele bate com a perna no chão, os players caem no chão, ó. Tá vendo? Todos os players estão chorando. E esse daqui é muito malvado. Nossa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair daqui. Eu não sei se tem troféus nesse jogo pra gente pegar. Olha, dá pra clicar aqui, galera. Por que dá pra clicar? Não tá indo. Ah, mas não tem nada aqui dentro. Eu achei que ia ter alguma coisa secreta. Peraí, eu vou fuçar tudo, né? De repente tem alguma coisa. Tem um duto aqui também. Ah, energia. Nossa, os Among's vai ficar muito bravo comigo. Porque eu estou fuçando tudo. Olha que legal. Desenho do Among's. Olha, galera. Será que o gladiador é amarelo? Tá vendo aqui? Ele é amarelo, ó. Beleza. Eu acredito que sim. Porque agora estamos na área da lava. E olha só o personagem aqui. Ele tá aqui, ó. Ah, agora eu vou me transformar nele. Deixa eu ver. Olha que personagem maneiro. Galera, esse personagem é muito da hora. Olha só. Eu só não sei o nome dele. Deixem aqui nos comentários pra mim o nome desse personagem do Among. Porque eu não conheço. Eu só conheço esses aqui, ó. Olha, galera. O vermelho, né? O vermelho é o que estava lá na frente com a gente na prisão do Barry. O amarelo, provavelmente, é o gladiador. E o verde, ó lá. Me transformei. Ah, caí no laser. Caí no laser. O amarelo é o gladiador. E o verde é o cozinheiro. Olha só. Me transformei no verde. Eu vou continuar com o verde. Nossa, é horrível. Ai, pula. Eu vou tentar ir com o verde, vai. Olha como tá diferente a área da lava. Nossa, esse jogo tá incrível. É, eu vou voltar a ser o Cellu Blocks mesmo. Porque é horrível jogar com os Among's aqui. Tá muito bugado. Pelo menos no modo difícil. Talvez no modo fácil vocês vão conseguir jogar tranquilamente com os Among's. E no modo hard não. Por causa do laser. Eu acho que tá bugando. E, ó. A gente vai ter que apertar aquele botão vermelho. Tá vendo que tem uma seta? E olha só que legal. Um monte de Among's vermelho. Tá vendo? O impostor. Será que tem o Ciano aqui também? Não sei. Pode ser que sim. Olha lá, olha lá. Libertou uma passagem secreta ali pra gente. Eu quero ver se tem um diamante secreto nesse jogo. Tomara que tenha. Porque eu quero pegar. Quero pegar esse diamante. Só que eu tô com medo de ter alguma armadilha, sabe? Eu não sei. De repente tem, né? Uma armadilha. E, ó. Aqui, ó. A gente tá pulando... O que que é isso? É uma privada isso aqui, galera? Eu acho que é um banco, né? Tenha cuidado. Meu Deus do céu. Olha só. A pedra é branca. Nossa. Beleza. Ó. Vamos tomar muito cuidado agora. Eu vou ficar aqui no cantinho. A pedra vai cair. Eu já vou correr pro outro canto. E eu quero ver se tem a área secreta do diamante também. Pode ser que tenha. Se tiver um buraco aqui em cima, é que tem. Tem, galera? Tem, 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 tem. Boa. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui no cantinho. Calma. Esperar a pedra cair, né? Boa. Saiu. Vai, 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 vai. Eu tô com medo dessa pedra cair aqui do nada. Consegui, galera. Consegui. Boa. A pedra caiu. O que que será que tem aqui? Será que o diamante tá aqui? Tá. Até agora nada de diferente. Vamos pular com calma aqui. O que que é isso? Galera. Cameraman. Barry. Filho do Barry. Skib de toilet. Legal. Calma. Vamos fazer o seguinte. Cadê o diamante? Ah, cadê o diamante? Não tem diamante nenhum. Tá, mas peraí. Será que eu consigo encostar nesses dois aqui? No cameraman e no Barry. Skib de toilet? Eu não sei se eu vou conseguir pular daqui pra lá, galera. Tá meio longe, não tá? Mas eu acho que eu consigo. Vocês confiam em mim, não confia? Deixa o like. Eu não consegui, galera. Eu não consegui. Mas vocês que estão me assistindo, eu tenho certeza que vocês irão conseguir. Então o desafio vai ficar pra vocês. Vocês vão ter que pular lá no cameraman e no skib de toilet e do bebê do Barry, tá bom? Aí vocês vão comentar pra mim o que aconteceu quando vocês pular naquela parte. Se vocês vão ganhar um emblema ou se ele vai acordar, não sei. E agora vamos na área do gladiador. O gladiador está aqui em cima. Olha só. Pelo menos no Barry original o gladiador está aqui. Quem é? Quem é o gladiador? Não tô vendo ninguém. Eu tô vendo só um desenho ali no chão. Parece um desenho... Ah, é o amarelo! É o amarelo, olha lá! É o amarelo! Tá, beleza. A seta vermelha está apontando pra lá. Provavelmente eu vou ter que girar a corda três vezes. Tá, eu vou ter que trollar ele. Ele me viu. Meu Deus do céu, ele é muito rápido. Pera aí. Olha só, galera. Isso daqui é a missão do Among, não é? Uma tarefa que a gente faz. Ó, ele não pega a gente aqui. Ele não pega a gente aqui, ó. Que legal. Ó, uma dica pra vocês. Ele não pega a gente onde a gente joga esse joguinho, sabe? Pra fazer a missão de destruir os meteoros. Tá caindo os meteoros, sei lá. A gente tem que ficar destruindo, né? Sei lá. Tá, beleza, Among. Fica aí, fica aí, fica aí, por favor. Fica aí, fica aí. Ah, é só uma vez? Tudo bem, ele bugou, galera. Ele bugou. Meu Deus. Ele vai desbugar, será? Ele desbugou. Tá vindo atrás de mim. Calma aí, amarelo. Calma aí. Você não vai me pegar não, né? Ó, ele tem moicano também. Tá, vamos vir pra cá agora de boas. Oxe, ele sobe aqui? Ô, meu filho. Você não poderia vir até aqui. É, ele quer subir. Ele tá bravo, hein? Ih, ele tá bravo. Você não consegue me pegar não, né? Eu sei que não. Tchau. Tchau. E agora eu vou vazar. Encostei no laser. Ah, voltou tudo. Sacanagem. Cadê o gladiador? O gladiador tá ali. O gladiador tá ali. Meu Deus. Não. Agora ele tá bravo comigo, porque eu zoei ele. Mas tudo bem. Calma aí. Boa. Consegui. Ó, ele continua andando lá, galera. Tá, beleza. Deixa eu me concentrar. Porque a gente está jogando no modo difícil. Olha só, galera. O certo é a gente ir pra lá, não é? Apertar aquela alavanca e pegar o elevador. Só que tem uma seta apontando pra cá, onde tem um gladiador. Do Among Amarelo. Se eu entrar aqui, tem alguma coisa? Não, não tem nada. Interessante. Eu achei que ia ter alguma coisa secreta, sei lá. Mas beleza. Vamos pegar então o elevador. Vamos apertar aqui. Boa. Agora, se eu não me engano, é a área do cozinheiro e o pacur. Vamos fazer um pacur muito doido. A gente vai ter que tomar um energético ali. Tá vendo aqui? Cafeteria. Treinamento de impostor. Nossa, é treinamento de impostor? Mas eu não sou impostor. Tá, deixa eu ver quem é o cozinheiro. Quem será o cozinheiro? Deixa eu ver. Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele não tá aqui? Sei lá. Ele não tá aqui não, galera. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar o energético. Vamos tomar aqui o energético. Boa. Tá diferente esse pacur. Cadê? Tá diferente. Só tô vendo o laser. E parece que a gente tá dentro de uma nave. Realmente a gente está dentro de uma nave. Só que eu achei que a gente iria pular dos obstáculos, sabe? Buraco e tal. Mas não. Um pacur bem tranquilo. Mas tá legal. Tá diferente do jogo do Barrel original. Gostei, gostei. Parabéns aí pro desenvolvedor desse jogo. Porque está incrível. Só quero ver se mudou alguma coisa aqui, ó. Baia... Baia Médica. Galera, olha só. O filho do Barry tá falando. Pressione o like. Então pressione o like aí agora. Tá bom? Quem pressionar o like vai ganhar um cookies. Olha lá. Ele tá com um cookies aqui na mão e tá cheio num pote, hein. Nossa, tem um monte, inclusive. Tá bom. Vamos ignorar. E olha só, galera. Essa área é a área do Among lá do jogo. Olha lá. Tá vendo, ó. Nessa tela tem um Among fazendo check-up. Vocês sabem que quando você não é impostor no jogo do Among, você entra aqui dentro, né? Assim, ó. Aí meio que faz um check-up, sabe? Tudo verde. Só que quando você é impostor, você não consegue fazer isso. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo, mas eu acredito que seja isso. Muito bom. Tem a cama aqui, ó. As camas, né? São três. Tá. Provavelmente é do gladiador, do vermelho e do cozinheiro. Eu não sei se tem outros. Ó, tem uma roleta aqui pra gente girar, só que essa roleta é o seguinte, galera. Tem que pagar. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Uma roleta, 79 Robux. Eu vou girar aqui só pra vocês verem, tá? 79 Robux. Sua compra de um giro foi bem sucedida. Tá bom. Vai girar, vai girar. O que será que eu vou ganhar? Vamos ver. Barry. A cabeça do Barry. Que graça tem? Me transformei no Barry por 79 Robux. Tudo bem, né? Tudo bem. Vamos continuar aqui com o Barry. Porque a prisão é do Barry. Então, nada mais justo que o Barry. Ô, Barry, você não consegue passar aqui não, Barry? Isso que dá, ó. Você fica comendo bastante fast food. Fica gordinho, não consegue passar direito aqui, né? Mas, tudo bem, conseguiu. Ah, será que ele solta um pum? Deixa eu ver. Não, não solta não. Solta não. Vamos continuar aqui, ó. Porque essa parte é o seguinte, ó. Tem muito vento. E tem uma área das válvulas. Eu acredito que são três válvulas também que a gente vai ter que fechar nesse mapa. Não tenho certeza. Porque é a primeira vez que eu tô jogando, tá? Deixa eu ver. Já estou jogando no modo difícil ainda. Nossa, Barry. Como que você passou pra cá? Beleza. Vamos lá. Passei. Boa. Olha lá, galera. Fecha as válvulas. Tudo bem. Vamos fechar primeiro essa daqui. Essa daqui é a primeira válvula. Uh! Legal. Agora vamos fechar essa daqui de baixo. Barry, cuidado pra não cair, tá? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Mais uma válvula. Agora vamos fechar a última válvula. Ela está aqui em cima. Tá vendo? Tá vendo a fumaça saindo ali? É dessa válvula aqui. Então, Barry... O Barry tá bem esperto, hein? Nossa, eu nunca imaginei jogando a prisão do Barry com o Barry. Né, Barry? Parece que deu ruim pra você agora. Isso que dá, Barry. Isso que dá comer bastante pizza, comer bastante hambúrguer. Porque, olha só, Barry. Mas eu tive uma ideia. O Barry, ele pode ser gordo. O Barry pode ser barricudo, pode ser gordo, pode ter um umbigo desse tamanho. Mas ele é inteligente, né, Barry? Né, Barry? Você é inteligente, né? O que você vai fazer? Ó, vai pular pra cá. Galera, ignore isso. Ignore isso. Porque não dá certo. Não dá certo. Eu achei que o Barry ia conseguir ficar. Só que o escambito dele é muito fino. As perninhas dele é muito finas. Não aguentou a pressão e caiu. Eu achei que o Barry ia conseguir ficar aqui em pé. Mas não consigo, não. Tudo bem. Vamos de cello blocks mesmo. Porque aí, pelo menos, eu consigo passar pra cá. Consegui de boa. A gente consegue... Olha só, galera. Tem um troféu. E é o troféu dourado. Do Among Us, do cozinheiro. Ele tá segurando uma espátula de fazer hambúrguer. Deixa eu encostar aqui. Nossa, parecia aquela musiquinha do Harry Potter. Mas tudo bem. Vamos continuar. Que agora vamos fazer outro parkour antes de encontrar o cozinheiro. E olha só quem tá aqui. O gladiador. Olha o vermelho. O vermelho tá apontando pra direita. Você quer ser meu amigo? Não, né? Ó, tem um verde ali também. Meu, esse mapa tá incrível, hein? Tô gostando de ver. Vamos subir aqui agora. Nossa, esse modo difícil aqui. Ui, susto! Nossa, tem um laser aqui. Ainda bem, não tem laser nessa parte. Nossa, Deus. Não! Faltou tão pouco. Consegui. Beleza. Agora, estamos na área da cozinha. Sim, da cozinha. E é o seguinte. Eu consegui ir embora por aqui? É, o mapa tá aqui fora, galera. Olha só o tamanho desse mapa. Eu tô falando pra vocês. A gente está no espaço. Tá vendo? Estamos no espaço. Como que eu vou escapar daqui? Não faço ideia. Cafeteria. Tá, o cozinheiro tá ali, ó. Meu Deus do céu. A bazuca tá ali. Comida zoca. Comida zoca. Ah, eu buguei ele. Eu buguei ele. Ah, então a gente consegue bugar ele. Toma. 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 O que é isso? O que aconteceu? Não, o que aconteceu? Ah, tem laser. Eu não vi esses lasers. Ah, tem um botão aqui, ó. Pra gente apertar o botão e falar quem é o impostor. Ele sobe aqui também. Calma. Toma. Toma. Aê. Explodi ele. Tchau. Só não entendi por que tem esses dois, três lasers aqui. Nada a ver, hein. Mas tudo bem. Vamos fechar isso aqui agora. Porque, olha só esse... Será que esse daqui é o boss, galera? Porque vai ter um boss final do jogo. Será que o boss é esse boneco aqui? Que eu não sei o nome dele? Eu acredito que sim. Beleza. Vamos escorregar aqui agora. Nossa, tô rápido igual o Sonic. Oxe. Levanta, filho. Levanta. Isso. Não. Tudo bem. Ninguém viu o que aconteceu aqui, né? O que é isso? Ah, eu sou muito curioso, galera. O que será que... Será que dá pra me andar por aqui? Ah, não dá pra atravessar aqui, ó. É, eu tô literalmente voando, né, agora. Não dá pra fazer nada. Ah, a gente vai ter que subir ali. E vai ter laser, né? Acredito eu que vai ter muitos laser nessa área. Ó, exit. Saída. Vamos. Muito laser. E parece que os lasers são dos Among, ó. Vermelho. Esse daqui é azul. Esse daqui é verde. Parece um verde limão, mas é um verde. E esse outro aqui, amarelo. Beleza. Faltou o ciano, né? Ciano. Olha, galera. Poxa, que isso. Mais um troféu, galera. Um troféu azul. Do Among, que tem um papel higiênico na cabeça. Eu vou pegar aqui, ó. Nossa, olha o barulhinho. Que da hora. Faz um barulho diferente, parece. Provo de videogame. Calma. Vamos fazer o bug de emote aqui, porque eu sou muito curioso. Quero ver se tem algum outro troféu por aqui, né? Eu não sou besta. Ó. Tem só um noob muito triste aqui. A nave que explodiu. E, galera, eu falei pra vocês, ó. Parece que a gente está na lua. Na verdade, isso aqui está parecendo a minha cidade. Cheia de buraco. Cheia de buraco a minha cidade, hein? Igualzinho. Tu passa com o carro e fica assim, ó. Tu não consegue nem andar direito. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Vamos voltar pra lá. Porque eu preciso enfrentar o boss, né? E o boss, ele está do outro lado. Então, vamos fazer aqui o bug de emote. Vai, vai, vai. Passei. Boa. Passamos. E olha só. Chefe final, galera. Está escrito ali. Quem será esse chefe final? Espera aí. Vamos pular pra cá. Pra cá. Beleza. O Barry está aqui. Chefe final. Quem é? Olha só. Olha quem é, galera. Nossa. É aquele monstro branco. Nossa. Espera aí. Eu vou atirar na língua dele. Toma. Toma. Nossa, ele é muito estranho. Ai. Nossa, estou com medo dele me pegar. Ainda bem que ele é lento. Parece que ele não ataca nada na gente, né? Lembrando que eu estou jogando no modo hard. É o modo mais difícil do jogo. E eu vou derrotar. Derrotei. Boa. Ele sumiu. Tá. Ainda continuo nas ruas aqui que parecem da minha cidade. Cheio de buraco. Mas o que é isso? Uma nave espacial. Era pra gente pegar um carro. E do nada me aparece uma nave. Espacial. E beleza. Entrei na nave. Como a nave tem... Ó, ganhei um emblema aqui também. Do modo difícil. E vocês sabem que uma nave tem a velocidade da luz, né? A velocidade da luz é muito alta. Por isso que não deu nem tempo de eu entrar na nave. Já foi rapidinho. É tipo um teleporte, né? Um teletransporte. E aqui estão os personagens. Barry. BB Barry. Impostor. Esse branco aqui que está com o nome besta. Sei lá. Mas eu acredito que esse não seja o nome dele. Chefe. Cavaleiro. Cavaleiro. De cavaleiro não tem nada, né? De cavaleiro não tem nada. Aqui a saída. E essa área aqui está bom. Nada demais. E aqui. Estela dos prisioneiros. E ali está o Among vermelho, galera. Eu não sei se ele me pega. É, ele me pega, hein? É, ele me pega. Ele me pega. Mas tudo bem, né? Vocês viram que eu consegui escapar. E agora o desafio fica com vocês. Quem conseguir escapar vai comentar aqui pra mim. E quem clicar nesse vídeo aqui vai ter que falar que clicou, hein? Fala aí. Cliquei, Estela. Valeu.